Porque daqui a pouquinho, depois dessa matéria, ela vai conversar comigo, tá? Mas antes, deixa eu falar de uma parceria da CEMEC e a Fundação Alferrais que discutem parcerias para oferecer cursos para os estudantes da educação de jovens e adultos matriculados na rede pública municipal de Terezinha. Confere aí. A Secretaria Municipal de Educação e a Fundação Alferrais tratam de parceria para oferecer cursos profissionalizantes para alunos de Terezinha da Educação de Jovens e Adultos, o EJA. O secretário de Educação, Nouga Cardoso, explicou que o objetivo é ofertar cursos nos moldes do que já acontece com a parceria que a Secretaria tem com a Universidade Federal do Piauí e o Instituto Federal do Piauí. O gestor da Fundação Alferrais, Maicon Silva, garante que a parceria vai ofertar os cursos de qualificação profissional e vai possibilitar aos terezinenses a possibilidade de aprender um novo ofício. A relação dos cursos ainda será definida. As pastas também vão alinhar o quantitativo e o cronograma de implantação dos cursos e, posteriormente, será realizada a assinatura do convênio entre as duas instituições. Na educação de jovens e adultos, a Secretaria Municipal de Educação começou em 2023 com aproximadamente 1.500 estudantes matriculados, com mais de 15 anos, em 27 escolas que são localizadas nas quatro regiões da cidade. A Fundação Alferrais realiza, periodicamente, cursos profissionalizantes e também de capacitação em todas as zonas de Teresina. Há exemplos dos cursos de Libras, Balconista de Farmácia, Artesanato e Empreendedorismo. Prefeitura de Teresina, cuidando da educação da sua gente.